Gente, eu agradeço a todos por terem aceitado, ter aceitado o meu... como é o meu nome? Facebook Facebook, agradeço a todos e desejo a todos um feliz ano novo, cheio de paz, alegria e muito dinheiro no bolso Beleza, muito dinheiro no bolso e Deus no coração Deus no coração, primeiramente Deus no coração Isso